Sabe como surgiu a ideia da eleição incondicional? Eu vou dizer isso para vocês, vocês vão pensar que é mentira minha, que é brincadeira. Mas depois vocês podem pesquisar e ir atrás e vocês vão ver a verdade dos fatos. Agostinho, ele inventou um negócio que até hoje nós ouvimos falar que se chama o pecado original. Antes de Agostinho ter nascido, já existia um pensamento sobre o pecado original, diferente do que veio a ser depois que Agostinho o reconceituou. Agostinho pensou assim, não, quem cometeu o primeiro pecado? Adão, então é o pecado original, o primeiro. Só que Agostinho só tinha uma Bíblia em latim e quando ele leu em latim, Romanos capítulo 5, versículo 12, ele acreditou que aquela era a verdadeira expressão da Palavra de Deus. Mas deixa que essa versão latina de Romanos 5, 12 estava mal traduzida. Em latim, na versão que Agostinho leu, que fez ele desenvolver essa ideia do pecado original, que vai estabelecer todos os pontos fundamentais da tulipa, inclusive a depravação total, dizia assim, portanto assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque em Adão todos pecaram. Na verdade o texto grego original, eu acho que não tem nenhuma versão em português que diga isso, mas o texto grego original, ele não está falando em Adão todos pecaram. Na verdade o texto está mostrando que cada um é responsável pelo seu próprio pecado, diferentemente do que Agostinho vai passar a ensinar. Porque para Agostinho o que isso significava era que eu sou pecador pelo pecado de Adão. Adão pecou, mas a culpa é minha. Ou seja, eu nasço pecador, eu sou pecador por causa do pecado que Adão cometeu. Ele pecou, mas a culpa é minha. Essa era a ideia de Agostinho, o que é uma grande idiotice, porque cada um dará conta de si mesmo diante de Deus. E se você for ler o capítulo inteiro de Ezequiel 18, você vai ver Deus insistentemente dizendo, que o filho não vai levar sobre si os pecados do pai, e a justiça do pai não vai ser transferida automaticamente por herança para o filho. Porque se o pai for mal, mas o filho fizer o que é reto, o filho vai ser aceito. Se o pai for justo, mas o filho fizer o que é reto, o filho vai sofrer as consequências. A alma que pecar, essa morrerá. Depois leia em casa, faça esse dever de casa. Leia o capítulo 18 inteiro de Ezequiel. Você vai perceber que essa ideia de dizer que eu sou culpado do pecado que Adão cometeu, não é bíblica. Essa era a ideia de Agostinho. Que o homem nascia depravado, perdido, culpado por causa do pecado de outra pessoa. Só que o texto de Romano 5.12 diz exatamente o contrário. Exatamente o contrário. Olha o que o texto diz, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por que todos pecaram? Do mesmo jeito que, assim como, do mesmo jeito que, através de Adão entrou o pecado e pelo pecado veio a morte, do mesmo jeito que aconteceu com ele, assim também, assim também a morte passou a todos, porque todos pecaram. Adão pecou e morreu, todos pecam e morrem. Assim como Adão pecou e morreu, assim também a morte passou a todos, por que todos pecaram? Porque o salário do pecado é a morte. O salário é aquilo que vem depois da atividade executada. Eu não recebo o salário antes. A morte vem depois do pecado. A pessoa não nasce espiritualmente morta. Ela nasce espiritualmente viva e em comunhão com Deus. As crianças quando nascem não são impuras. Elas são cidadãs do reino dos céus. O corpo vem dos pais, mas o espírito vem de Deus. É por isso que lá em Hebreus capítulo 12, versículo 9, diz que Deus é o pai dos espíritos. Vocês estão me ouvindo, gente? Uma criança que morre com uma idade muito nova, antes de ter as faculdades racionais exercitadas para discernir o bem e o mal, que não sabe o que é certo e o que é errado, se uma criança dessa morrer, gente, pelo amor de Deus, ela vai para o céu. É claro que ela vai para o céu. Porque ela ainda, ainda não perdeu a natureza de Deus que está dentro do seu coração. A criança é como o filho pródigo. Lembra do filho pródigo? Que estava na casa do pai, mas num determinado momento ele decidiu conhecer os prazeres do mundo, pediu a sua herança, os seus recursos, saiu da casa do pai, foi para o mundão, gastou tudo, perdeu tudo, comeu o pão que o diabo amassou, aí a ficha cai e ele diz, meu Deus, eu estou passando fome, estou com vontade de comer até comida de porco, mas na casa do meu pai até os empregados vivem melhor do que eu. Aí ele disse, vou voltar para minha casa, vou dizer para meu pai que não sou digno de ser considerado como seu filho, vou dizer que estou arrependido, vou pedir para ele me tratar como servo e vou ficar ali. Quando ele chega, o pai que o ama e é misericordioso, o abraça, o beijo, o recebe. E o filho diz, não sou digno de ser teu filho, eu pequei, eu errei, quero viver como teu empregado. E ele não faz isso, o pai não o trata como empregado. Pelo contrário, manda colocar anel, sandálias, roupas, faz uma festa, e o irmão mais velho fica com ciúmes. E aí o pai explica, é porque o teu filho estava perdido, mas foi achado. Estava morto, mas reviveu. Da mesma forma, a criança sai da casa do pai, quando cresce neste mundo onde Satanás é Deus. O pai é aquele que cria, ela se torna filha de Satanás, porque cresce no mundo, sendo regulada e guiada pelos ditames de Satanás. Satanás se torna o pai dela. E aí depois, quando ela está no mundo, arrependida, quando houve a pregação do Evangelho, ela cai em si, se arrepende e volta para a casa do pai. Então, quando ela está velha, aquela mesma criança que era cidadã do rei dos céus, que perdeu a bênção, que saiu da casa do pai, quando está velha, se arrepende e nasce de novo. Porque quando a criança nasce, ela nasce espiritualmente viva. Ela peca, morre, aí depois precisa nascer de novo espiritualmente. Porque a vida que ela tinha no seu espírito foi perdida, quando ela se tornou filha de Satanás. É por isso que é chamado de um novo nascimento. Não é fisicamente falando. É o nascimento espiritual, é a repetição, da recriação do espírito daquela pessoa. Então, as crianças não nascem espiritualmente mortas, como Agostinho inventou. Só que Agostinho fez o seguinte, ele disse, mas se a gente batizar essas crianças antes mesmo delas morrerem, elas vão para o céu. Porque Agostinho achava que o batismo salvava e dava o Espírito Santo. Então, toda criança tinha que ser batizada para ser salva, compulsoriamente, como o calvinismo prega, inclusive. A salvação por compulsão, por obrigatoriedade, por determinação e arbitrariedade divina. Aí, o que aconteceu? Alguns filhos de pais evangélicos nasciam com doenças. Doenças graves. E a criança, sem ter certeza se ia viver ou morrer, estava muito mal, muito doente, e os pais preocupados com a salvação eterna da criança, porque Agostinho tinha ensinado que, se não fosse batizado e morresse antes, ia para o inferno, os pais corriam para a igreja, para Agostinho, para os bispos batizarem a criança. Só que a situação, às vezes, não permitia que isso acontecesse. A criança acabava morrendo no meio do caminho, não dava tempo do bispo chegar, de batizar a criança, e a criança morria, sem ter sido batizada. O que aconteceu com ela, de acordo com o pensamento de Agostinho, foi para o inferno. Pode não ser o pior dos infernos, mas foi para o inferno Kids. Limbus Infantum. Ficou lá naquele inferno lá. Aí, depois, as prostitutas, às vezes, engravidavam, elas não queriam criar a criança, jogavam as crianças nas ruas, as irmãs da igreja pegavam aqueles bebês descartados, levavam para a igreja, cuidavam da criança, alimentavam a criança, a criança sobrevivia, era batizada, e aí, na cabeça de Agostinho, foram salvos. Isso confundiu a cabeça de Agostinho. Porque ele, baseando-se na experiência, olha a loucura, de onde surgiu a ideia da eleição incondicional. Ele, baseado na experiência, ele disse, bom, se o filho dos evangélicos estão morrendo antes de ser batizado, que vão para o inferno, e se o filho das prostitutas estão sendo batizados e estão indo para o céu, quem determinou a salvação de um e a perdição do outro? Porque essas crianças não tiveram nenhuma oportunidade de viver. Não houve nada que elas pudessem fazer para serem salvas, ou para irem para o inferno. Quem decidiu isso? Ah, foi Deus. Sabia que foi com base nisso que Agostinho inventou essa ideia, de dizer que é Deus quem decide quem vai para o céu e quem vai para o inferno? Porque tinha filho de cristãos que estavam morrendo sem ser batizados, e filhos de prostitutas sendo batizados e sobrevivendo. Aí ele achava que quem era batizado era salvo, quem não era ia para o inferno, então Deus era quem decidia quem ia para o céu e quem ia para o inferno. Foi assim, foi assim que surgiu essa doutrina. Que é uma coisa completamente ridícula, porque a base doutrinária de tudo o que nós queremos, deve ser a palavra de Deus, gente. Em 1 Timóteo 2, versículo 4 está escrito, Deus deseja que todos os homens sejam salvos. Ele deseja que todos os homens sejam salvos. Em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9 está escrito, não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam, demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. e ainda é só que o império da vida, o queijo que todos os homens sejam salvos. A CIDADE NO BRASIL